Que isso? Você tá com medo de mim? Que isso? Não gostou de me encontrar aqui? Não, não gostei. Vai embora, Rodrigo. Vai embora. Vai embora, por favor. Vai embora. Você fica muito feliz de te ver aqui. Nossa, é sempre tão cheirosa. Tão linda. Vem. Fiquei com saudade, sabia? Aquele dia lá na sauna. Para. Para, Rodrigo. Para. Você não tem um pingo de consideração com o Danilo, não? Ele é seu irmão, cara. Mas o que você quer que eu faça? A culpa não é minha. Você acha que é fácil ficar olhando pra você assim e não poder fazer nada? De forma verdade. Eu queria, no fundo do meu coração, que você tivesse ser casado comigo. Você ia ter do seu lado um homem de verdade. E você sabe o que eu tô falando. Um homem de verdade. Você é um ordinário mesmo, hein, acafagés? Você não tem vergonha na cara, não? Para de dar em cima da Lucinha. Respeita a minha mulher. Calma. Calma, a gente só tava conversando. Danilo, o que você quer que eu faça? Que eu faça um teatrinho, um gol, você faz? Tá bom. Eu vou fingir que eu não acho a sua mulher gostosa, assim como você finge que esse casamento aí é de verdade. Ai, idiota, ridículo, tu não presta mesmo, né? Olha, eu tenho pena de você. Você nunca vai conseguir formar uma família. Você nunca vai conseguir amar alguém de verdade. Isso é a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa. Para, não. Fique calmo, vai. Não vale a pena. Deixa ele pra lá. É isso mesmo. Olha, respeita a minha mulher. Bom, Lucinha, e só pra você ficar sabendo, a Lucinha tá grávida. De mim. Como é que é? Grávida? De você ou de mim? Francamente, Rodrigo. Você não merece nem resposta. Lucinha, tô perguntando pra você. Existe alguma chance desse filho ser meu? Não. Eu acho que não tem chance nenhuma. Você sabe muito bem disso. Agora, se você continuar com esse desrespeito comigo e com a minha mulher, a situação vai ficar feia pro seu lado, Rodrigo. Danilo, é... Eu não tenho medo de você. Mas devia ter. Devia. Vem, amor. Vamos deixar esse troglodita geneticamente modificado aí. Olhando os móveis. Solitário. Abandonado pela agora. Ha, ha, ha. Se ferrou, Rodrigo. Vem, amor. Ai, Lupe. Obrigada. Você tá sendo um amor, viu? Sabe, Perpeta? Se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, é que a gente tem que se ajudar uns aos outros. Sem isso, a gente não é nada. Tem razão. Mas mesmo assim, eu... Queria que você soubesse que eu tô muito agradecida. Você é linda, sabia? Que isso? Eu tô um trago. É sério. Você é linda por dentro e por fora. Por que você tá falando isso? Porque é verdade. Sabe, Perpeta? Eu nunca tive oportunidade de namorar. Mas eu ia gostar muito... De namorar com você. Não, Lupe. Não faz isso. Olha, você é um cara incrível. Tá me ajudando demais numa hora que eu tô precisando e... Eu nunca vou esquecer disso. Mas eu não tenho condições de pensar em namoro. Você gosta de outra pessoa. É do Minotauro? Não, o Minotauro era meu amigo. Ele se dizia apaixonado por mim sim, mas eu nunca quis nada com ele além de amizade. Então, a gente podia tentar ficar junto. Agora não dá, Lupe. Olha só, num outro lugar, numa outra situação. Quem sabe a gente pudesse tentar sim ficar junto, se conhecer melhor, mas... Quando eu estiver nessa ilha, preocupada nessas condições, cara... Desculpa, não tenho cabeça pra pensar em namoro. Me entende, vai. Eu entendo. Afinal... Fazer o que, né? Mesmo porque eu tô tentando canalizar toda a minha energia pra... Pra sair desse lugar, Lupe, eu não aguento mais. O que foi? Tem alguém vindo pra cá? Meu Deus do céu, quem será agora? Eu quero saber, Isis. A gente pode ser feliz junto. Eu tenho certeza. Como é que você pode ter tanta certeza? Porque eu sinto. Meu coração me diz que você é a mulher da minha vida, Isis. Vai. Tomara comigo, Isis. Eu já disse que não quero saber de namoro, Demetrio. Desculpa. Mas no coração, a gente não manda. E se eu te levar pro continente? Como assim? Eu posso te tirar daqui. Até parece, Demetrio, você não sabe sair dessa ilha. Sei sim. Aliás, tem coisas que só eu sei, Isis. Que tipo de coisa? Então o tempo você vai saber. Mas e aí? Vamos pro continente ser feliz? Sim, mas e qual é o nome do paciente? Ainda não sei. Estava na praia junto com o mendigo lobisomem. Homem lobisomem? Então era um homem lobisomem? O senhor fez o que? Trouxe ele pra cá? Não, Silvan. Não pode ficar tranquilo. Eu vou despachar ele direto pra ilha. Graças a Deus. E o que a gente faz com esse? Deixa ele emalado até acordar. E depois a gente resolve. Agora que eu sei, o Matheus e o Aguá. Eles estão na sala da diretoria. Ótimo. Vou até lá então. Vocês dois, vem comigo. Quem é você? Onde é que eu tô? Calma, você está salva. Eu sou Silvana, você está na clínica Progênese. Progênese? Sim. Não, não pode ser, meu Deus. Me solta, moça. Por favor, me solta. Eu tenho que sair daqui. Senhor, me desculpa. Eu tenho ordens pra deixá-la amarra. Ordens? Ordens de quem? Daquele mutante maluco que solta um raio pelos olhos? Não é pelos olhos, não. Não, o senhor tá se confundindo. Quem eu trouxe foi o doutor Duzo. Eu vi o que ele fez na praia. Eu vi o que ele fez com o mendigo. Nisso, onde é que tá o mendigo? Ele morreu? Não. Ele foi levado pra um lugar onde não vai poder mais atacar ninguém. Pode ficar tranquilo. Moça, olha só. Dá pra ver que você é uma pessoa do bem. Tem bom coração. Por favor, me solta. Eu não vou fazer mal a você nem a ninguém. Eu só quero sair daqui. Depois você disse que eu fugi. Aqui, na ponta dessa haste, está o DNA do escorpião. Imagino que tenha sido um trabalho muito difícil. Que demorou anos de pesquisa e uma montanha de conhecimento. Exatamente. Foram anos e anos e anos de muita pesquisa para se chegar nesse momento histórico. Eu vou realizar o super casamento genético com o homem e o escorpião. Ah, essa experiência é muito estimulante. E agora, essa nova fase do nosso relacionamento me inspira muito, Gabriel. eu vou inserir o DNA humano no DNA do escorpião. Esse é um momento simbólico. Para mim, é como se eu estivesse realizando uma cerimônia sagrada. doutora Julieta. Ele é muito esperto. Doutora, escuta o que eu estou lhe dizendo. O biomicrochip está funcionando muito bem no cérebro dele. Está bloqueando a memória dele. E ele está me obedecendo. Mas ele tenta se revoltar toda hora. E você quer que a cabeça dele exploda de dor? É claro que não, Capelete. É claro que ele sabe que ele tem que me obedecer. E, por favor, pare de me interromper. Está certo? Ah, lembrei. Eu quero que você vá na Enseada do Norte. Vai chegar mais um homem-lobo. Ele vai vir com o meu mini-submarino. Cuidado, doutora. A senhora tem certeza que quer ficar sozinha com ele? Tem. Você pode buscar o homem-lobo. Eu não confio nele. Pode deixar que eu vou continuar testando nos momentos certos. Vamos ver se ele não vai me obedecer. Eu também sou esperta. Eu também sou esperta. Janete, eu estou muito preocupado com o pessoal da Liga do Bem. Até agora eles não deram notícia. E eu, então? Eu não paro de pensar. Não estou nem um minuto. Você já teve alguma visão da ilha? Nada. Nada. Eu não sei o que é pior. Você ter aquelas visões horríveis, saber o que está acontecendo. Ou então não ver nada. Eu não tenho ideia de como eles estão. Eu não sei. Janete. E se a gente for até a ilha? O quê? Até a ilha? Não, Lucas. Imagina. É loucura. Não dá. Janete, pensa. Eles podem estar precisando da nossa ajuda. A gente não sabe nem onde é. A gente não sabe como chegar lá. Não. Janete. Alguém na Vila Caissara deve saber. A gente pede para um pescador levar a gente até a ilha do Arraial. Lucas. Olha, para ser sincera, eu queria ir. Eu queria, queria muito, mas eu não aguento mais saudade do Tony. Eu não aguento a ausência dele. Só que lá é muito perigoso, Lucas. Naquela ilha só tem monstro. Janete, quem sabe se a gente for, a gente não consegue impedir que a sua visão se realize. Pode que alguém não volte dessa ilha. Esse alguém pode ser o Tony. Já pensou nisso? Já. Eu já pensei nisso sim, Lucas. Ai, meu Deus. Isso tá bom. Vai, vamos. Vamos para essa ilha. Eu só acho melhor a gente ligar para o Guiga antes. A gente podia tentar falar com o Noé. Ele disse que até toparia aí depois de falar com a filha dele. Tá bom. Desculpa, dona Cassandra. Tô te achando um pouco tensa, nervosa. Posso perguntar o que que tá acontecendo? Ok, Amália. Desde que você não me venha com perguntas indigestas como fez a minha filha. A Janete. Ela perguntou alguma coisa sobre armação com a Célia? Não? Coisas muito piores. Você sabe que às vezes a Janete consegue ser mais enxerida que o Lucas quando quer ouvir os meus pensamentos? Tô curiosa. Eu tenho um plano. Um plano? É. Um plano para descobrir essa história que está por trás da vacina anti-mutação. A senhora não acredita mesmo que essa vacina exista, né? Essa é uma certeza que eu preciso ter, Amália. Será que ela existe? Ou será que é tudo uma grande armação? E o que a senhora pretende fazer? Qual é o plano? Primeiro eu preciso contratar um detetive particular. E quero que ele comece investigando a clínica do Guarujá. Eu não conheço nenhum detetive. Mas eu posso fazer uma busca na internet. Essa pode ser uma boa forma de escolher uma pessoa para fazer o serviço. Mas temos que ter muito cuidado na hora da escolha, viu? Você se lembra do que aconteceu com a Irma? Lembro. Contratou um detetive e ninguém menos do que o irmão do Marcelo Montenegro. Beto Montenegro. Aquilo foi um perigo para os negócios. Eu vou te ajudar a achar a pessoa certa. Exatamente, Amália. Eu preciso da pessoa certa. Porque esse mistério em torno da descoberta da vacina tem que ser desvendado. Se isso tudo for uma farsa da agora e dos seus comparsas, eles podem levar a progênese realmente para o buraco. Já pensou nisso? Já. Já pensei nisso, sim. Mas eu não vou ficar de braços cruzados enquanto aqueles mutantes exibidos fazem o que querem aqui na empresa. Eles que me aguardem. Gente, gente, eu e a Lucinha temos uma notícia escândalo para dar para vocês. Ó, primeira mão, hein? Ninguém sabe. Uma bado que vai abalar a família Maia. E aí? Quem adivinha? Ai, gente, fala logo. Eu estou curiosa. Por que tanto mistério? Pela cara dos dois deve ser coisa boa, é ou não é? Eu acho que eu sei o que é. Vamos, fala, fala, fala. Já sei. Vocês vão anular o casamento porque descobriram que o Danilinho é gay. Ô, 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 bordo, cara. Olha a foto de respeito. Ué? Você não tá vendo? O Danilo é um homem casado, irmã. Casado e muito bem casado, se você quer saber. A Lucinha é apaixonada por ele. Ô, irmã, o meu filho é hétero, entendeu? Hétero. Não é, Danilo? Claro, claro, hétero. Super hétero. Ah, tia irmã, não tem nada a ver isso, tá? Ah, ele é um homem maravilhoso. Me satisfaz completamente. Aliás, esse é o motivo da notícia. Ah, mas como assim? Eu não entendi. E a notícia é que o Danilinho é homem? Não, claro que não. O que é isso, meu filho? Isso todo mundo já sabe. Até hoje não me convenceu. Seria novidade. Parece uma moça, mas... Cala-te, boca. Cala-te, boca. Tá falando de novo? Cala-te, boca. Cala-te, boca mesmo. Meu filho é macho. Ele é o macho. Certo? Macho. Gente, para, para. Deixa o Dan falar. Fala logo, gente. A Lucinha tá grávida. Não é maravilhoso? Tô esperando o filho do Danilo. Eu sabia, eu sabia que a notícia era essa. Meu filho, você é um come quieto. Vai comendo pelas bodas. Eu tô muito orgulhoso de você, viu? Muito orgulhoso. Ai, gente, que bom. Vai ser ótimo ter um bebezinho aqui em casa. Demais, meu. Parabéns mesmo. Felicidades pro casal. Obrigado, obrigado. Obrigado, filha. Vem cá, tem alguém que quer te dar os parabéns. A palastrona da irmã não vai dar os parabéns, não? Claro que vou. Parabéns, Danilo. Que coisa extraordinária. Vamos ter mais um herdeiro na família Maia. Parabéns. Obrigado. Mais novo, primeiro netinho. É, tô muito orgulhoso, irmão, se você quer saber. Muito orgulhoso de você, meu filho. Fica quieto, filha. Não se mexe. Do jeito que eu tô fraco, Maria. Não tem como se mexer muito. Assim que esse dia não só o assassino for embora, eu vou cuidar de você, tá bom? Obrigado, Maria. Mas talvez seja melhor me entregar pra esse moço, Maria. Enquanto ele me come, você foge. Para. Para de falar assim. Tá maluco? Oi, Talele? Você acha que eu vou te deixar aqui pra você ser devorado por esse bicho? Dito nenhum. Foi exatamente isso que eu fiz com você, Maria. Quando eu penso com o Vat, que eu fui te deixando aqui sozinha, Maria. Para. Para. Eu não quero ver você falando assim de si mesmo, hein, meu? Todo mundo perde o controle da vida. Ainda mais quando vê um bicho desse tamanho. O importante é que a gente conseguiu se salvar. A gente conseguiu se salvar juntos. Por que foi isso? Por que foi isso até agora? Quer dizer, Maria? Olha, Maria. O dinossauro tá vindo pra cá. Olha! Eita, Lili. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu só queria fugir daqui Mas a ideia de acabar com aquela esmorfiosa da Júlia Não é uma ideia Próximo plano, gente Por favor Eu não vou conseguir materializar esse tal do maçarico Nem essa serra elétrica aí Os meus poderes são só com elementos da natureza Com água, fogo, o ar, a terra Eu tenho o poder de mexer com os ventos De fazer chover Eu posso levantar uma pessoa com a força da minha mente Assim, ó Ó, amigo, né? Posso fazer brotar fogo onde eu quiser Só que agora eu descobri que eu não sou tão poderoso quanto eu pensava Não posso fazer nada além dessas coisas Ah, outro dia Eu materializei um cachorro quente pro Pachola Mas foi só aquele dia Porque era muito pequeno também Tenta uma coisa, Cris Quando o tal do capelete aparecer aqui Você suspende ele Que nem você fez comigo ou com meu pai Isso... Isso eu posso tentar fazer, sim Oh, very good idea Boa idea É isso, garoto Pega o capelete Levanta ele no ar e sufoca o desgraçado Dá uma de mutante sufocador Que isso tu sabe fazer Que sinal da Maria, hein, Cleo? Que a gente andou pra caramba Mas essa ilha é muito grande, Tony Com muitos morros, muitas pedras Muitas praias de difícil acesso Muitos esconderijos Não é fácil encontrar alguém aqui, não Ainda mais andando assim, sem rumo Que nem procurar agulha no palheiro Tô muito preocupado com o resto do pessoal O que será que aconteceu com a Maria, com o Beto, com o Hélio também? Ai, não sei Será que eles tão juntos? Como é que a gente vai saber? Melhor que tivessem, né? Só assim um pode ajudar o outro a se defender Que nem a gente É, isso é verdade Que ótimo que a gente se encontrou, né, Cleo? Mas ai, vamos continuar a andar, vai Ficou mais um pouquinho Vamos Olha, acho melhor a gente ir por aqui, ó Já fiquei tanto tempo nessa ilha Que eu conheço todos os caminhos Esse aqui a gente ainda não foi Vamos lá Vamos lá Dinossauro, Tony Eu acho que ele tá perto, Cleo Mesmo se estivesse longe Ele chegaria perto num instante Presta atenção O velociraptor é muito rápido O próprio nome diz É um raptor veloz Ai, amor de medo desse dinossauro É a criatura mais perigosa que tem aqui nessa ilha, Tony Calma, Cleo, relaxa A gente vai dar um jeito, fica tranquilo Eu tenho fé nisso A gente vai dar um jeito Eu já fui atacada por ele sobreviver Ele tem poder de sobreviver, Tony Eu tenho super agilidade Esse bicho não vai comer a gente, relaxa Então presta atenção, tá? Vamos lá, toma cuidado E agora, Maria? Fica quieto Fica quieto Fica quieto Fica quieto Não falar nada Pelo amor de Deus Desculpa Também precisa pedir desculpa, né, Hélio? Não precisa pedir desculpa É mais uma coisa pra falar Você também não precisa me dar essa bronca, né? É mais uma coisa pra se falar, né? Não precisa ir O que vai ser? Não precisa ir Não precisa ir Quem acha que ela? A gente vai desculpa Não precisa ir Eu quero Meu Deus, não me deixe morrer na boca desse dinossauro horroroso. Afaste esse moço, por favor, meu Deus. Põe-me ter uma luz e ajude a gente a sair dessa situação. E mostre o caminho, meu Deus. Um jeito para sair daqui agora. Santo anjo do Senhor, meu celoso guardador, se a Ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Elga, sabe o que eu acho? Que você está muito nervosa. Que você primeiro precisa se acalmar, que é para não fazer besteira. Porque essa tensão toda vai acabar atrapalhando seus pensamentos. A pequenina está certa. Quando for tomar uma decisão séria, é bom meditar bastante. Olha, eu agradeço muito a preocupação de vocês dois, realmente. Mas eu tomei minha decisão, sim. Eu vou, eu vou embora. Eu não posso ficar aqui. O Eric é terrível. Eu mesma, eu fui testemunha várias vezes de vários crimes dele. Que vocês não podem nem imaginar. Ele é terrível. Só de lembrar... Ai, meu Deus. Não, não... O que é isso, Paola? Você está só com 30 graus de temperatura, sabia? Olha aqui. Vai ver se o termômetro não está funcionando bem, né? É claro que está funcionando bem. O termômetro está ótimo. Você que não está nada bem, Paola. Eu estou ficando muito preocupada, sério. Eu tirei duas vezes para ter certeza. O que é isso aí? O que foi? Olha aqui, Simone. A Paola está só com 30 graus de temperatura. Não, não. Espera aí. 30 graus, não. Isso não é possível. É sério. Eu tirei duas vezes. Olha aqui. É isso, sim. Mas isso não é normal. É bom ver um médico. Nossa, ela pode acabar desmaiando. Gente, que exagero. Eu estou bem. O termômetro não deve estar funcionando direito. Eu vou ficar bem, tá? Funcionando direito ou não, você tem mais é cuidar da sua saúde direitinho. Porque você, com essa vida de modelo, você nem come direito, menina. A Simone está certa. Muitas modelos acabam ficando com a anorexia por causa do excesso de preocupação com o corpo. Ah, gente, eu já falei para vocês não se preocuparem, tá? Eu vou ficar bem. Eu sou tão um pouco nervosa com a situação toda. Eu não estou anorexia. Eu como bem, vocês sabem. Eu vou ficar bem, gente. Eu vou ficar bem, eu juro. Gente, tem alguma coisa acontecendo com a Paola. Ela está muito estranha. É, eu também estou achando. Eu concordo com você. Elga, está tudo muito esquisito. A Paola não está normal. Ah, não. Eu não vou poder ficar muito tempo aqui. Eu tenho que ir embora. Eu não posso ficar esperando o Eric me encontrar de novo. Minha querida, você tem certeza mesmo? Tenho. Além do mais, Simone, eu não quero mais colocar vocês em situação de risco, entende? É muito perigoso. Olha, eu queria agradecer muito. Mas muito mesmo. Você me apoiou e me recebeu na sua casa na hora que eu mais precisei. Obrigada. Não tem nada que agradecer, viu? Tão bom a gente poder ajudar os outros, né? Tome cuidado, Elga. E vá com Deus. O senhor fique com ele também. É. E assim que der, quando você puder, liga para avisar que está tudo bem. Assim a gente vai ficar muito mais tranquila de saber que você está bem. Tá. Assim que eu chegar num lugar, que eu encontrar um lugarzinho, eu prometo que eu ligo sim para dar notícias. Tá bom, eu vou indo. Paola, melhoras, tá? Obrigada. Tchau, Célia. Tchau. Tchau, Célia. Se cuida, viu? Tá bom. Você, boa sorte no restaurante. Obrigada. Tchau, Simone. Gente, eu vou me deitar um pouco, eu não estou passando muito bem. Paola, você tem certeza que não quer que eu chame um médico, algum atendimento para você? Não, Simone, eu já falei que não precisa. Gostosa essa mulher cobra, não. Nossa, eu fico só imaginando se o sangue da surucucu é quente ou é frio. Beleza. Como é que você faz o serviço? Se deixasse na mão da gente, o serviço já estava feito. Não seja por isso, Dino. Se quiser vir junto, será um prazer. Quanto mais gente para ajudar, melhor. Ah, mas infelizmente não vai dar, Eric, porque a gente tem um compromisso muito importante hoje. Pega pra mim, é um casamento. Como é que vocês vão ao casamento? Vocês estão foragidos? O casamento de um grande amigo nosso? Oi, amigo. Casamento do Ernesto com a Esmeralda. Então a Esmeralda vai casar mesmo com aquele imbecil. Mas pode ficar tranquilo porque esse casamento não vai durar muito, não. Ele vai acabar antes da lua de mel começar. A gente vai se encarregar disso pessoalmente. Aí, boa sorte, vampirada. Que vocês consigam exterminar o Ernesto. É o que eu desejo. Alô? Ana? Fala comigo. Um barão estranho, horroroso do outro lado, cara. Deixa eu vir, deixa eu vir, deixa eu vir. Meu Deus, parece filme de terror. Ai, meu Deus, é amorosa. Não presta, Marisa, deixa eu ouvir o barulho. Escuta, escuta. Alô? Quem é que tá falando? É o telefone da Ana. Cuida aqui, deixa eu falar. Alô? O que você tá fazendo com a minha mulher? Fala. Isso é mais estranho, meu Deus. Que isso? Fala. Ou você fala, me diz o que tá acontecendo, onde está a minha mulher e o que você tá fazendo com ela. Então me devolve ela. Caiu. Ou se desligou. Não sei. Liga, liga, liga de novo. Liga. Já tô fazendo isso, já tô fazendo isso. É, pode ser que a ligação esteja ruim, né? Pode ser um problema só de telefonia. Tem que ter certo, Pepe. Fora de área. Eu acho que ela deve estar perto do bar, cara. Pelo barulho que eu ouvi. Mas por que a Ana não consegue falar comigo, cara? Ela deve estar... Ela deve estar precisando de ajuda. Vai. De novo. Só dá fora de área, cara. Pode ter acabado a bateria, Pepe. Pô, eu não vou descansar, cara, enquanto eu não descobrir onde é que tá a Ana, cara. Pô, como é que eu não consigo falar com ela? Ela não consegue falar comigo? Que desgraça, cara. O que que eu faço, hein, Carvalho? Você não vai fazer nada. Você vai ficar aí. Eu é que vou na delegacia, vou tentar descobrir pra ver se eles têm alguma notícia da Ana, né? Algum sinal, sei lá. Vou tentar também investigar esse telefonema também. Talvez de lá eles consigam descobrir, né? Consigam rastrear o telefone da Ana. Isso mesmo. Faça isso, Carvalhão. Faça isso mesmo, Carvalhão. Faça. Gente, vamos embora. Senão nós vamos ficar atrasados pro casamento. Vambora, Pepe. Tô com clima nenhum pra esse casamento. Ah, não faça isso, Pepe. A Esmeralda não merece uma coisa dessa. A gente, às vezes, tem que sacrificar pra alegria do outro. É, é isso mesmo. Pensa pelo lado bom. De repente, é a Ana mesmo tentando fazer contato. Isso significa que ela tá bem. Ah, será? Claro que sim, Pepe. Vamos? Eu vou tentar, falando com ela, na viagem, tá? Vou tentar ficar ligando com ela. Vamos, 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 vamos. Não, vamos, vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu adoro surpresa. Vai, conta, 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 conta. Bom, eu ouvi você comentando outro dia com sua mãe no telefone que você não queria deixar de cuidar de si mesma só porque casou. Tava pensando até em dar um up no visual. Claro, né, Dan? Não é porque eu casei, que eu tô grávida, que eu não vou me arrumar, me sentir bem, ficar gostazona pro meu marido, né? Bom, então, eu ouvi você falando tudo isso e resolvi comprar uma coisinha. Um presente? Sério, meu amor, um presente? Eu adoro presente. Vai, me dá, me dá, me dá, me dá. Eu acho que você vai gostar, Lucinha. Olha, passei no salão de um amigo meu. Ele me falou sobre um tratamento pros cabelos, Lucinha. São dez ativos num só produto luxo. Perfeito. Danilo, eu combinei de encontrar umas amigas de curso de inglês. Mas vou morrer de inveja. Marquinhos, meu amigo, disse que você mesma pode usar esse produto em casa porque é super fácil de usar. Ele protege e nutre. Ótimo, porque meu cabelo tá meio quebradinho mesmo. Até porque, Lucinha, seus cabelos são lindos, mas restaurar os fios é fundamental. Fundamental. Então, eu resolvi comprar pra você experimentar. Olha, ele disse que não tem erro nenhum, que tudo que a mulher adora é esse produto. Ah, meu amor, obrigada. Fica aqui, fica aqui, que eu vou usar ele agora e quero que você veja o resultado. Já vamos. Danilinho. Olha como meu cabelo ficou brilhoso. Lindo. Maravilhoso. Ai, eu adorei tudo. Não, eu vou usar agora sempre esse tratamento no meu cabelo. As minhas amigas vão ficar morrendo de inveja. Eu amei, meu amor. Isso é tudo. Elas vão ficar loucas pra saber o que eu fiz no cabelo. Ai, Lucinha, você tá linda, arrasando. Também acho. Agora, só uma coisinha que eu quero saber dessa barriguinha aqui. Ah, meu amor, não se preocupe. O nosso filhinho vai nascer com muita saúde, você vai ver. Hum, delícia. Tá lindo, não tá? Não tá, outra coisa agora, não. Então, lindo. Fui, dinossauro. Ele tá vindo pra cá, Toninho. Vamos fugir, Tony. Pra onde? Pra lá, meu irmão. Eu tô de cara com ele. Vamos, vamos. Eu tô de cara com ele. Eu tô de cara com ele. Fica comigo. Yara, eu não posso ver no fundo do mar. Eu quero que você me ame dentro da água. Deve ser interessante, amor. Não, mas seremos. Fica comigo, então. Eu vou morrer lá. Não. Eu te protejo. E se você me soltar lá no fundo e me abandonar lá? Eu te ensino a respirar dentro da água. Não sou a sereia dos mitos, mas a mãe d'água que leva os guerreiros pro fundo do mar. Mas eu não. Eu sou Yara, mulher que tem gênese de peixe. E eu cheguei numa conclusão que eu preciso de um homem. De um namorado. Um companheiro pra ficar comigo. E eu quero que esse homem seja você, Beto. Eu me apaixonei por você. Yara, eu... Eu não acho certo me apaixonar por uma sereia. E por que não? Porque eu não posso viver no fundo do mar. Mas eu posso viver na terra. Só que eu tenho que voltar pro mar sempre. Eu sinto dor no meu caminho. O meu rabo de peixe se transforma em pernas. Eu sinto dor a cada passo. Mas por amor a você, Beto. Eu posso ficar do seu lado. O mar deixou de ser o meu lar. Até porque tem um monstro dentro dele. Eu prefiro sentir dor nos pés e caminhar sobre a terra do que... Enfrentar esse monstro sozinho. Chegou mais uma encomenda do litoral pra senhora, doutora. Vocês vão fazer comigo aqui, rapaz? Quem é isso? Sou um mendigo, meu irmão. Terror da freguesia do... Ó, ó. Ó, ó o quê? Ó, tu fala baixo que você não tá na tua casa. Me fala baixo, rapaz. Sou criado na rua, nasci na rua. Sou livre, nasci livre, rapaz. Já fugi de um monte de lugar pior que esse aqui, meu irmão. Não é que eu não vou sair daqui, daqui eu vou fugir também. Tá muito agitado, hein? Dá um sonhinho nele. É pra já, doutora Júlia. Ó, ó. Vai dormir. Vai sonhar gostoso. Vou sonhar. Vou sonhar com a tua mãe. Ele é um mutante? Não geneticamente modificado. Mas ele sofreu uma mutação depois que o menino lobo mordeu. Então quer dizer que ele também se transforme no absoomem? Exatamente. O pior é que ele já passou adiante a contaminação. Só que agora ele vai ficar um bom tempo aqui conosco. E eu prendo esse mendigo aonde? Qual cela, doutora? Na cela do doutor César. Peraí, o doutor César não é aquele que se transforma no absoomem também? É. E qual é o problema? Eles vão brigar, vai ser horrível. E quem é que se importa com isso? Eles que se matem. Que absurdo. Doutora Júlia, que espécie de cientista é você? Você não se incomoda com a raça humana. Você acha que as pessoas são fantoches? Mas esse homem daqui e os outros que estão presos, eles precisam de cuidado, de tratamento. Eles não podem ser esquecidos numa cela para se matarem. Ai, que dor horrível. A escolha é sua. Se continuar tentando me desafiar, só vai ter mais dor de cabeça. Meu querido. O que é um trovador não sabe, eu sei. Ah, você não sabe não.